Oi, eu sou o Rodrigo Trindade e essa é a análise de The Division 2, escrita por Daniel Esdras. Sete meses depois da pandemia que varreu Nova York e destruiu os conceitos de civilização ao redor do mundo, The Division 2 te coloca em um resgate a Washington, a capital dos Estados Unidos. A premissa é aquela mesma do primeiro The Division. Seu papel é, mais uma vez, o de agente tático de apoio da divisão, que tem como objetivo estabelecer a ordem local e proteger os cidadãos dos grupos extremistas que dominam a região. O primeiro jogo da série já tinha a ambientação como um ponto forte, com uma Nova York bem realista e que trazia todos os elementos de um mundo mergulhado nos problemas do fim da sociedade. Em The Division 2 o resultado é ainda melhor, porque Washington foi reconstruída em uma escala de 1 para 1 e tem um visual impressionante. Todos os principais monumentos históricos, tipo a Casa Branca e o Capitólio, estão presentes com uma representação fiel, que é excelente para quem curte fazer um turismo virtual. A variedade de locais faz com que as missões sejam refrescantes com frequência, o que é raro para o jovem gênero dos Schlutters, esses games de tiro que tem como foco a coleta de loot. Os conceitos das missões até se repetem, mas a variedade de ambientes faz tudo parecer novo e te deixa na expectativa para ver o que vai pintar de diferente na próxima tarefa. A própria disposição de Washington como cidade ajuda nessa diversidade, porque o mapa não consiste em um monte de corredores de arranha-céus, como era o caso de Nova York. The Division 2 tem sequências em áreas mais fechadas, mas traz praças enormes, bairros residenciais e regiões abertas para combater e explorar. Uma herança ruim do primeiro game foi a do protagonista mudo, que é um dos elementos que tornam a história de The Division 2 fraca. A Washington do game é dominada por três facções, os exilados, os hienas e os herdeios. Todas elas têm uma construção detalhada por trás e líderes responsáveis por tudo o que acontece, mas nenhuma delas é bem desenvolvida durante a campanha. Até os líderes, que normalmente seriam um inimigo com um visual diferente, acabam representados por modelos de chefes genéricos que já tinham aparecido com outros nomes em missões anteriores. Mesmo a história da divisão sofre com a falta de cuidado, trazendo personagens e agentes sem carisma que seguem clichês militares. É assim com a agência que dá nome ao jogo, então você já pode imaginar como é com os personagens secundários. A campanha obviamente sofre com isso, porque a narrativa não tem ritmo e não traz nenhuma daquelas viradas de enredo que fazem você se prender nas consequências das missões. O jogo até tem momentos marcantes na sua história, mas eles são raros. Se a história deixa a desejar, a jogabilidade é o contrário, a não ser que você não tenha curtido como funcionava o primeiro The Division. The Division 2 traz muitas mudanças em relação ao seu antecessor, mas todas elas são tímidas, o que significa que quem gostou do primeiro jogo deve curtir esse também. Quem não gostou deve pensar em dar uma segunda chance para a franquia, já que The Division 2 traz um conteúdo menos repetitivo. A principal mudança é no sistema de melhoria de armas, que agora funciona a partir do crafting. Todo acessório que você adicionar nos seus equipamentos tem um ponto positivo e um negativo, como um silenciador que aumenta a precisão da arma, mas diminui o dano crítico. O combate continua bem executado e desafiador, trazendo como surpresa a inteligência artificial dos inimigos, que sabem te flanquear, suprimir sua posição com fogo constante e te obrigam a tomar decisões difíceis, especialmente quando você joga sozinho. Já as novas habilidades tornam o planejamento para cada combate dinâmico e recompensador, permitindo que você use drones para bater snipers ou jogue granadas que sigam inimigos distantes. Quanto ao mundo, a maior mudança positiva na jogabilidade foi em relação às colônias e os seus projetos. A base da agência é a Casa Branca, que pode ser melhorada à medida que novos especialistas são enviados para lá. Diferente do que acontecia no game anterior, liberar esses especialistas depende do desenvolvimento das duas colônias que existem em Washington. Elas são lugares onde a população tentava se reerguer, mas que acabaram devastados pelas facções e agora necessitam de ajuda. Depois de concluir as missões principais desses locais, você desbloqueia, além de especialistas, projetos para melhorias do seu equipamento e outras missões secundárias dadas por moradores. Cada projeto tem suas requisições e, ao serem concluídos, liberam a construção de uma melhoria para a base principal. Tudo isso faz de The Division 2 uma evolução natural do primeiro jogo e uma pedida quase que obrigatória para quem é amante desse tipo de combate. O aprendizado também é traduzido no conteúdo disponível no lançamento, que é tranquilamente o melhor desde que chegou à moda dos games as a service. Isso se aplica às tarefas normais e ao endgame, que é bem melhor do que o que foi disponibilizado no primeiro game da série. Chegando no nível 30, você escolhe uma especialização para o seu agente, o que garante novas habilidades e uma arma especial. Em paralelo a isso, a facção Pata Negra chega à cidade para atrapalhar sua vida, invadindo fortalezas e aproveitando a fraqueza das outras gangues para dominar tudo o que é possível. Isso dá início a uma busca por pontos de equipamento e uma dificuldade crescente a cada nova missão da facção. Tudo o que você acumula pode ser usado depois na Dark Zone, que depois do nível 30 não normaliza mais os atributos e premia quem tem os melhores equipamentos. The Division 2 traz muitas melhorias em relação ao seu antecessor, com pequenos detalhes que fazem a campanha e o caminho até um nível máximo mais prazerosos, mesmo com uma história descartável. Responsável pela produção do jogo, a Massive Entertainment mostra que aprendeu com os erros do passado e entrega um título que é fruto do que queriam os fãs do primeiro game da franquia. E aí O qual? O qual? Obrigado.